para conhecer ou ver os lençóis de algodão egípcio e também tem como camisa se alguém quer levar de presente. Também nas pirâmides vamos encontrar com os vendedores ambulantes que estão esperando vocês, estão chamando todo dia. Cadê? Falaram quantas pessoas, se leva quase 40, então o Ahma Babau com os 40 brasileiros. Então, vocês sabem no Alibaba então, eu acho que seria melhor nas seleções do Brasil que Alibaba vai governar o Brasil. Pelo menos vamos garantir que só tem 40 ladrões do poder que trabalham. E aí para da corrupção e a volta a corte. Todo mundo. Olha gente, aqui vamos atravessar um dos melhores pontes no Cairo, um dos pontes mais bonitos que nós temos. Se chama Castrolnir, o Palácio do Nilo. Olha os leões aqui, não dá medo, eu não vou fazer nada, são figuras. Só estátuas. Só estátuas. E aqui estamos em cima. Esse ponte fica iluminado dos dois lados para os parques. Quando vocês navegam, dava para ver. Estavam iluminados. Bem bonito. E aqui também tem costume dos noivos, quando aqui caminham, escrevem coisas entre eles. E aí, quando quebram, voltam quebrando o ponte. Tem o que? Quebrando? Eu vi uma de que tem charrati seta e você que... Se você não fizer, vai voltar para o outro. É, casado com quatro. Estou procurando a quinta. Olha, a sua esposa está online aqui, viu? Discúlva, hein? Essa é a casa do Coma. E a sogra, as quatro sogras. Está online, muito boa. A gente não pode falar, a melhor sogra do mundo inteiro. Fica brincando, porque está assistindo. E se ela não fala português... Fala português, só. Fica brincando, ela, graças a Deus, ela não fala português. Não fala. Não vai nisso não, que ela pode estar estudando. Depois, a vez, nada não sabe. Ela pediu uma vez aprender português e... Leve para ela... Cursos para aprender de idiomas chineses. Falei esse português. E foi totalmente diferente. Não, mas você não é bom que você fala, não. Eu quero ele ser como meu amigo, hein? É esse idioma que falam meus brasileiros, então. Falei. Olha, no Monte Sinaí, no Monte Sinaí, tinha três caras, indo para fazer, ouvir o eco. Um brasileiro, um espanhol e um chinês. Entrou primeiro o espanhol, falando, hola. Olá. E todos escutando no Monte Sinaí, hola, hola, hola. Logo o brasileiro, oi, 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 oi. O chinês, ni hao. O quê? Os chinês, os igualzinhos. Que você fica surpreendido, com boca aberta, não sabe se passou um chinês cinquenta vezes ou passou um grupo de cinquenta chineses. E todos são a mesma coisa. Como quando eu fui uma vez para buscar dois brasileiros de um hotel e dois chineses. E não conhecia eles, porque vinham de trabalho. Não adianta mandar foto. E... É. Não adianta que foto, que foto? Que todos são assim. Misma coisa. Podes tirar uma foto para uma pessoa e copiar para um grupo de três mil. E aí fui para buscar dois chineses de um hotel e não conhecia eles. E quando eu cheguei, chamei a minha colega que trabalha com eles para encontrar eles. E ela falou, Ahmad, não estou no hotel, vai achar eles na portal do hotel. Entra, vai achar dois chineses, leva eles para as pirâmides. Entre, achei mais de oitenta chineses. E eu estava, espirismo, o quê? Estou no deserto, estou procurando água. Todos são igual, mesma coisa. Aparece. E aí, foi as pessoas que tinham escala de um voo para o biquíni, estavam esperando o ônibus que levam para o aeroporto. E fiquei esperando, todo mundo foram, ficaram duas esperando o livrinho. E saia passando, né? E você ficava assim, ela saia passando. É, todos saindo já. As fotos. E eu anotando, três saíram, quatro. E você passou cinco meses. Imagina eles contando as piadas dos brasileiros para os outros. Pensa. Ok então, fofoqueiros. Coisa boa ou coisa ruim? Um abraço, dona Júlia, minha amiga. Um abraço, dona Júlia. Um abraço, logo, logo estaríamos juntas. Não imagina o que está chegando, minha amiga. Dá a gente. Deus abençoe, estamos aqui no caio. Lógico, é o meu trabalho. Não, não te preocupes. Não todos os brasileiros. O brasileiro é todo bomzinho. Não, mas brincamos, todo mundo brinca dos chineses. Não, não. A gente não só não pode brincar com os brasileiros. Não pode brincar com os brasileiros. Aí é, pega. Os ambulantes. Pega, como ele é exalificante. Como se chama? Vendedores. É, os vendedores. Como se chama, né? O que? Vendedor ambulante. É, vendedor ambulante. É? A gente só não pode brincar com eles, né? Não, não sei. Não faz um caso para eles. É? Faz um caso. Como é? Se cuida, só. Não pode. Não pode. Porque não pode. Não deve. Melhor não. Ó, não deve. Trata se você está gostando algo de comprar, compra, mas... Isso cai fora. Quanto custa... Se tiver um referta, melhor ainda. Não pode estar com o pé aqui, então. É. Quando vai comprar, a gente vai. E quando vocês descem de ônibus, eles ficam... Aquele ônibus é meu. É, atacando com vocês. Eles fazem isso mesmo. E aí, você deixa deles, porque se vai começar a falar com alguém... É... Toda a família dele vai vir. Mudou, viu, mãe? Faz como os chineses. Ninguém entende eles. Eles entram em fila e não é de fácil. É verdade. E quando vocês voltam para o ônibus, eles colocam as coisas aqui e falam para o guia mostrar para o grupo. Porque já sabem que vocês vão, então, oferecer um preço racional. Porque valeu 15, já valeu 5. O ônibus sempre falta, você acredita? O quê? O pessoal compra e compra, lembra? É. E quando a gente chega lá no Brasil e fala, ah, faltou um jogo de caneta, faltou não sei o quê. Então, gente, comprem, porque depois vocês ficam falando que faltou. É. Já compra logo. Então, gente, comprem, porque depois vocês ficam falando que faltou.